Fala, família! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em nossa loja física, junto com o parceiro Wadis Sport. Aleluia, Jamil! Tamo junto! E a gente vai bater um papo aqui rapidinho. O Wadis vai falar um pouco da sua história. E é um cara que realmente cresceu, está se desenvolvendo no mercado. E esse cara realmente é inspiração para muita gente. E eu quero que vocês conheçam um pouco da história desse cara. Fala aí um pouquinho o que foi que você começou a empreender. Velho, eu comecei a empreender no momento mais difícil da minha vida. Tem pessoas que, não, vou deixar para fazer quando estiver mais tranquilo, estiver mais suave, né? Eu comecei a empreender quando estava em um momento de dificuldade. A minha esposa engravidou. E mesmo eu trabalhando na CLT de carteira assinada, eu precisava sair da minha zona de conforto. Foi ali onde abriu a mão que a gente começou a trabalhar, cara. Começamos a sair da zona de conforto. Comecei a importar na pele algumas coisas, né? E estamos aí até hoje. Pessoal para Deus já há um quarto ano de empreendedorismo. E saí da CLT e agora sou autônomo. Eu sou meu próprio patrão. E vamos que vamos, pai. E o Adriss falou, né, anteriormente, que trabalhava cortando cana com mais. Mas é verdade, senhor, que você trabalhava cortando cana? Na verdade, eu desde os meus sete anos de idade, que meu pai me levava com corte de cana. Então dos sete anos até os dezenove foi cortando cana. Inclusive, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Eu tenho as cicatrizes. Carrego comigo, que quando eu me encontro num momento de dificuldade, eu lembro das minhas cicatrizes. Lembro de quinze anos atrás, vinte anos atrás. E me motiva mais. Eu mesmo viro motivação para mim. Mas assim, fala um pouco, pessoal. Ganha bem, tu trabalha com isso. Trabalha muito. Explica como é isso. Se você trabalha muito, ganha pouco. O outro trabalha pouco, ganha muito. Explica aí. Qual a remuneração de um rapaz que hoje corta cana? Uma pessoa que vive da cana. Explica aí. Então, vamos falar da nossa região. Na região Nordeste. Na região Nordeste, quem ganha bem é o empresário. É o dom da alzinha. Eles ganham bem. A gente trabalha bastante. Portanto, você tem que trabalhar aí por dois ou por três. Para você ganhar um salário mínimo. E outra não compensa. Eu ando com a minha carcaça um pouco ainda estragada, desde o tempo lá, que agora a gente está. Mas assim, você trabalha muito, é um trabalho estravo. Ó, eu falo por experiência própria. E quem cortou cana, quem está vendo esse vídeo aí, quem conhece, pode perguntar. O trabalho mais massacrante, mais escravizado, se chama o trabalho rural. O corte da cana. Como você fala, trabalho rural é um dos trabalhos mais massacrante de terra. A gente trabalhava, eu batia, eu conseguia fazer o meu salário porque eu trabalhava muito. Eu produzia tanto que quando terminava a moagem, o gerente não queria me dispensar, queria me segurar para o inverno. Só que assim, a gente ganhava um salário mínimo, mas era um salário mínimo que você, para o que você fazia era pouco, pouquíssimo. Então, do meu 7 anos de idade até os 19, foi cortando cana. Teve uma hora em torno de 400 reais, 500 reais. Não, o salário mínimo naquela época era 380, 420, 450. Eu fazia o salário mínimo, mas tinha pessoas que não faziam, cara. E outra, você tinha que produzir. E mesmo você produzindo, você não fazia porque um puxava do lado, o outro puxava do outro. Eles motivavam você, dava ceixa básica, dava bicicleta Monark, para quem lembra. Para comprar o Monark, naquela época, quem criou o Monark não veio. Hoje, naquele tempo, para comprar o Monark, a gente trabalhava 12 meses. Trabalhava um ano para gastar o dinheiro. Uma bicicleta. Uma bicicleta. Então, isso motivava, era como se fosse uma campanha, entendeu? Para a galera produzir. Mas era sofrido. É sofrido e quem trabalha no campo, não é desmerecendo outra gente. Tem meu respeito a essas pessoas, tá? Inclusive, eu quero fazer uma matéria também, Jamil. ir no corte de cana, passar um dia e... Para gravar o conteúdo. Para gravar, para mostrar. Para mostrar para as pessoas. Mas assim, meu respeito e... Cara, você que trabalha na terra de usina, cortando cano, trabalho rural, trabalho braçado. Você tem meu respeito e eu sei o que vocês passam. Você tem que ver. Vamos lá. Mais uma rep View. Isso TV, e nem uma repass weather. That isso fez?